Amigos e amigas, depois de tudo que aconteceu em Cachoeirinha, decidi ficar em silêncio por um tempo, até por respeito aos órgãos judiciais e ao trabalho dos advogados. Mas agora chegou a hora de deixar uma mensagem a todos, até porque nunca me escondi e sou o mesmo Mickey de sempre. Primeiro, agradeço muito o carinho dos amigos, amigas, parceiros de caminhada que se preocuparam comigo. Obrigado de verdade pelo afeto e pela solidariedade em cada momento. É nessas horas que a gente vê quem é amigo e parceiro de verdade. Venho tocando minha vida dedicado àquilo que sempre me moveu, a educação. Estou trabalhando em duas escolas e também, claro, cuidando da família. Quanto às acusações que sofri, meus advogados já estão cuidando de tudo e vão provar que elas não se sustentam. Fui impedido de continuar na prefeitura injustamente e contra a vontade da população que me reelegeu. Não tem nada que prove qualquer envolvimento meu em algo ilícito. Nada. E isso com o tempo vai ficar muito claro. Só peço a quem confia ou já confiou em mim que aguarde a devida apuração, porque a história já teve muitos exemplos de acusações midiáticas sem provas e que só o tempo mostrou a injustiça cometida. Acusar é fácil, difícil é provar, mas mais difícil ainda é recuperar o dano que uma injustiça dessa causa na vida da gente. Com serenidade, eu peço apenas aquele velho e bom direito constitucional da presunção da inocência e também o direito de me defender. Amigos e amigas, fui acusado de enriquecimento ilícito, de carregar sacolas e dinheiro, de tudo e mais um pouco. Só que nada foi mostrado, nada foi provado. Tanto é que hoje o município paga mais caro pelo recolhimento de lixo em relação aos contratos que existiam quando eu era prefeito. Foi dito também que estávamos dando vantagens aos servidores para ganhar a eleição quando apenas cumprimos o que o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas determinavam, que era repor uma vantagem para quem tinha direito. Eu respeito quem acusa, mas estou desde o ano passado pagando por algo que sequer transitou em julgado. Não houve sentença. Depois que deixei a Prefeitura, o processo, inclusive, teria de mudar de instância, mas segue parado nesse ponto. Isso tudo me entristece, claro, mas eu não esmoreço. Tenho a paz de espírito de quem tem a consciência limpa. Tenho a serenidade de quem sabe que lá na frente a verdade será reposta. Eu acredito na justiça divina, meus amigos. E acredito também na justiça dos homens, apesar de lenta e de ter seus defeitos. Enfim, para resumir, eu acredito que a justiça será feita. Porque, como diz aquela frase popular, o tempo será o senhor da razão. Sigo atento ao que acontece em nossa cidade. Meu único desejo é que Cachoeirinha e as pessoas sejam felizes. Foi para isso que sempre trabalhei. Vamos em frente. Muito obrigado e um grande abraço a todos.